E é Colombo, moda masculina, que você sabe que você se veste super bem, mas tem uma promoção que eu acho que você não pode perder de jeito nenhum. Primeiro, olha, dá uma olhada nos ternos, e não tô falando de terno, gente, eu tô falando de terno que custavam aí 300 reais ou mais, ternos em microfibra, high twist, super sem, aquele terno. Agora, a promoção é assim, olha, qualquer terno, mais camisa, mais qualquer gravata da loja, pode escolher, 5 de 39,99 no cheque, não é campeão? Não, não tem jeito não, se você trabalha a semana inteira e não tem tempo, aos domingos do meio-dia, às 8 da noite, escolha o seu terno. Ó, vamos de curiosidade, vamos dar uma olhadinha aqui, quanto custava esse terno? Gente, 299,95, tá quente que eu tinha pra você. Agora, qualquer terno, mais camisa, qualquer gravata, 5 de 39,99 no cheque. Bacana, saiu elegante, vai pro casamento, vamos trabalhar, todo mundo elegantão, bacana. Agora, final de semana, tem a moda esportiva que você não pode perder, camiseta polo, camiseta com gola redonda, gola em V, Olha aí, camisas coloridíssimas, tem calça em sarja, a moda tá linda. Aqui na moda esportiva, qualquer peça, exceto os ternos que eu já te passei o preço, 5 de 5,99 no cheque. Gente, é imperdível. Aí você diz assim pra mim, Mônica, olha, eu já tenho terno, eu já tenho moda esportiva, eu precisava tanto de uma roupa aí, esporte fino. Também tem, também entra na mesa a promoção e absolutamente imperdível. Camisas em tecido italiano, calça em sarja de preguinho, tem várias cores, tem clara, tem escoe, estão lindas. 5 de 5,99 no cheque, exceto os ternos. Portanto, basta você comparecer a uma das lojas, Avenida Paulista, Centro, Osasco, Guarulhos, ABC e Principais Shoppings. E o telefone do Shopping Penha, 296-0088. Aos domingos do meio-dia às 8, é Colombo esperando você.